Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação. Tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524-1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura de Três Lagoas não vai decretar ponto facultativo do carnaval. Prefeito de Três Lagoas recebe alta pós-internação para tratar infecção. Três Lagoas registra mais de 470 casos de covid somente neste final de semana e um óbito. E a Vigilância Sanitária de Três Lagoas registra 15 notificações por criações de animais no perímetro urbano. Em 2022, Três Lagoas já registrou dois casos de leishmaniose em humano e a venda de repelentes não aumenta neste verão. Macrófitas podem provocar desequilíbrio na Lagoa Maior e a semana começa com muitas oportunidades na casa do trabalhador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Prefeito de Campo Grande começou a corrida eleitoral aqui pela Costa Leste e reuniu colegionários das principais cidades aqui da Costa Leste do Estado. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui informações sobre o novo ensino médio. Novo, mas nem tão novo assim, viu? A lei é de 2017 e Três Lagoas já vem implantando desde o ano passado. Mas esse ano é o ano decisivo pra que o novo ensino médio, de fato, chegue até os alunos, viu? Eu trago já já os detalhes de o que prevê essa legislação, como ficam os estudos aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque também agora é a Day Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o projeto de inovação para a indústria aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que está com inscrições abertas. Já já eu volto pra falar sobre o que se trata este projeto. Combinado, Day. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Segunda-feira será de sol com aumento de nuvens de manhã. Na parte da tarde, é esperado pancadas de chuvas isoladas no município. Para a noite, a previsão é que o tempo fique aberto. O deslocamento de cavados associados à disponibilidade de umidade e ao aquecimento diurno e à formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai favorecem a formação de instabilidades no estado. Em Três Lagoas, a previsão é que a temperatura mínima seja de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, Ana, neste momento temos 23 graus aqui em Três Lagoas. Já a essa hora da manhã, 6h36, 23 graus já é um calorão e a umidade relativa do ar está baixa em 27%. Então, muita hidratação. Sei que tem problemas aí respiratórios. É bom colocar aquele sorinho no nariz, né? Mas a temperatura está agradável aqui em Três Lagoas. Promete um dia bem quente. Bom, e por falar em temperatura, nós vamos às ruas da cidade. Onde está ele, o Isael Espíndola, que chega com mais informações para a gente sobre o tempo, Isael Espíndola? Como que está esta manhã de segunda-feira nas ruas da cidade? O sol já apareceu, já deu o ar da graça ou ainda não? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta segunda-feira. Ana, se o sol já apareceu e deu o ar da graça, sim, minha amiga. Céu de brigadeiro e ele vem com força total nesta segunda-feira porque promete, hein? Calorão, tempo abafado e é uma previsão bem mínima de uma possível pancada de chuva para o período da tarde, Ana. A gente vai ficar na torcida aqui para que ela possa ocorrer de forma mansa, tranquila, né? Sem causar estragos, como vem causando aí em alguns locais aqui no nosso Brasil. Bom, Ana, a previsão aí para esta semana é que permanecerá esse tempo abafado, uma estiagem, né? Uma pequena estiagem aí durante a semana vai permanecer aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na Costa Leste. De acordo aí com o Sentec, né? É um sistema de alta pressão que funciona como uma tampa que dificulta a formação de nuvens, porém a formação de instabilidades podem ocorrer de formas isoladas. Ou seja, tem essa pequena previsão de chuva para hoje à tarde, como eu disse, a gente vai ficar na torcida. Temperatura neste momento 24 graus e a máxima para hoje é de 34 graus. Ana, será uma semana novamente aí de calorão, tempo abafado. É o verão, né? Fazer o quê? Tem que suportar. Então, se você está saindo de casa, se prepara aí para mais um dia. Ó, proteja a sua pele, garrafa de água, porque o tempo hoje vai ficar bem seco. Ana? Obrigada, Israel, pela sua participação. Está aí dicas importantes, né, gente? Segunda-feira começando com bastante calor aqui em Três Lagos e a previsão é de calorão para esta semana em todo o Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e nove minutos, agora seis e trinta e nove. Vamos agora de informações do setor policial, gente, porque em 2021 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de dez toneladas de maconha nas rodovias federais que cortam aqui em Mato Grosso do Sul somente nesta região leste do estado. Três Lagoas é cortada por duas rodovias federais, a BR-262 e 158. O fluxo de veículos é intenso, já que o município faz divisa com o estado de São Paulo. São caminhões e veículos de passeio que transitam diariamente nessas duas rodovias federais. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A sétima delegacia da Polícia Rodoviária Federal lotada aqui em Três Lagoas é responsável por mais de 400 quilômetros de fiscalização que começa em Ribas do Rio Pardo na BR-262 e também a BR-158. E os números de apreensões de drogas chamam a atenção. O tráfico de droga é a ocorrência com maior frequência, maconha, cocaína, anfetamina. Em 2021, foram apreendidos mais de 12 toneladas de maconha, 652 quilos de cocaína, 126 quilos de skunk e 2,6 gramas de rachixe. Nós temos garantido a segurança viária e também nós atuamos nessa questão da criminalidade. onde só em 2011, ou melhor, em 2021, a nossa estatística, prendemos cerca de 12 toneladas de maconha e 650 quilos de cocaína entre as várias apreensões que nós realizamos aqui na circunscrição aqui da delegacia de Três Lagoas. A PRF é responsável por manter a ordem e a segurança nas rodovias federais e mesmo com a fiscalização intensa, em 2021, foram registrados 95 acidentes de trânsito. Nosso objetivo é promover a segurança evitando o acidente. Infelizmente, em 2021, tivemos cerca de 95 acidentes, mas nós estamos atuando, foram cerca de mais de 5 mil infrações e mais de 90 pessoas autuadas, 33 por embriaguez, outros 66 por recusar a realizar o teste do etilômetro. Então, nós estamos atentos a essa questão da segurança viária, a segurança do trânsito e não perdendo o foco também nos crimes transfoterísticos que ocorrem na nossa região. Os traficantes buscam as mais diversas formas de esconder a droga nos veículos, mas a PRF trabalha com inteligência e equipamentos modernos e os policiais são treinados para descobrir qualquer que seja a infração. Temos o drone, temos o scanner, temos também a equipe de cães que sempre dão suporte ao auxílio necessário em fiscalizações específicas que nós efetuamos ao longo do trecho. 6 horas e 42 minutos, 6 e 42, é, está aí então a Polícia Rodoviária Federal fazendo esse trabalho de apreensão de drogas nas rodovias que cortam o Estado, muita droga apreendida, principalmente aqui nessa região leste, região onde está Três Lagos, Três Lagos é um corredor para o tráfico de drogas e é por isso que constantemente os policiais rodoviários federais estão aí nas rodovias. 6 e 42, o Alfredo já está por aí? Não? Já já então o Alfredo Neto chega com as mais informações, né, do setor policial, já já o Alfredo atualiza a gente, como foi o final de semana aqui em Três Lagos, as principais ocorrências policiais, porque é 6 e 42, a gente vai falando agora, gente, que o prefeito de Três Lagos, Ângelo Guerreiro, recebeu alta, viu, do Hospital Auxiliadora após estar internado, né, fazendo um tratamento contra a infecção, o prefeito havia contraído a Covid-19 há cerca de 20 dias, 25 dias, já estava recuperado da doença, quando na última segunda-feira precisou ser internado, após passar mal, teve febre alta e foi internado para tratar de uma infecção severa. O prefeito recebeu alta ontem, né, no domingo aqui em Três Lagos, está em casa repousando, né, então o prefeito já está em casa, já recebeu alta do Hospital Auxiliadora e agora vai dar a sequência ao seu trabalho, é claro que vai precisar seguir as recomendações médicas, né, desacelerar um pouquinho, né, pôr o pé no freio nesse momento agora, até concluir todo esse tratamento que se faz necessário. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro, e por falar em prefeito Ângelo Guerreiro, gente, o prefeito, ele não vai decretar ponto facultativo agora no Carnaval, né, a gente falou bastante sobre isso aí na semana passada, por quê? O governo do Estado manteve o ponto facultativo de Carnaval, algumas prefeituras, alguns municípios do Estado estão cancelando o ponto facultativo, não vão decretar ponto facultativo por conta desse novo momento da pandemia de Covid-19, infelizmente muitos casos, né, de Covid registrados, de síndromes respiratórias agudas também, né, de H3N2, por conta disso é que os municípios estão cancelando esses pontos facultativos para evitar aglomeração e aqui em Três Lagos já temos uma definição da prefeitura a respeito desse feriado, que na verdade não é um feriado, né, Carnaval não é considerado feriado nacional, embora as pessoas achem, e apesar do governo do Estado ter mantido o ponto facultativo aqui no Estado, Três Lagos já definiu que não vai haver ponto facultativo, o Israel Espíndola tem mais informações para a gente, é isso, Israel, então, aqui em Três Lagos não vamos ter ponto facultativo de Carnaval? Bom dia novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, foi definido na última sexta-feira que não haverá o ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, o qual seria aí comemorado, né, festejado o Carnaval. Três Lagos já tinha, já tinha, já cancelado essa festividade cultural, como você mesmo disse, há uma confusão por parte das pessoas, né, acreditarem que é feriado, não é feriado, é apenas um ponto facultativo, o Carnaval faz parte da nossa cultura, mas por conta deste momento que nós estamos vivendo, na pandemia, a Prefeitura de Três Lagos resolveu, por cancelar o Carnaval, e pegar esse dinheiro, né, e investir na saúde. Por conta disso, o ponto facultativo também foi cancelado na Prefeitura aqui de Três Lagos. Essa reunião aconteceu na última sexta-feira, e o prefeito Ângelo Guerreiro, né, acolhendo aí a solicitação dos sindicatos, dos sindicatos que representam o comércio de Três Lagos, também outros setores, como varejista, a Abrazel, também participaram dessa reunião, dessa reunião, e chegaram aí a um fim, enfim, né, um determinado em comum, de que não haverá, então, o ponto facultativo. Ana, então, vai haver expediente normal nas secretarias aí, nas repartições públicas municipais, dia 28, 1º e 2 de março. Ana? É, pois é, Israel Espíndola, a gente sabe, né, que essa informação aí desagradou várias pessoas, por outro lado, agradou muito as pessoas que não concordam, né, com o ponto facultativo, nem mesmo com a realização do Carnaval. É, o fato é que, para quem está acostumado, para alguns servidores, aí já era, tradicionalmente, não costume as pessoas folgarem nesse período de Carnaval, não, os quatro dias, né, começa aí já sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinza, muitos só voltavam ao trabalho, ao serviço na quarta-feira de cinza, né, ficavam esses dias todos parados, e agora vão ter que trabalhar normalmente. Então, não vai ter ponto facultativo, o Governo do Estado manteve até agora, por enquanto, ainda nas repartições estaduais, se mantém ponto facultativo. Vamos ver se o Governo do Estado também não vai suspender esse ponto facultativo até a próxima semana, né, vamos aguardar um posicionamento do Governo do Estado diante do aumento de casos de Covid. Por falar em Covid, Isael Espíndola, neste final de semana, Três Lagoas voltou a registrar muitos casos de Covid, inclusive, um óbito registrado aqui em Três Lagoas neste final de semana, Isael. Pois é, Ana, os casos de Covid vêm crescendo, né, e não diminuem. Olha só, na sexta-feira, a gente não teve o boletim Covid, por conta que o sistema do Ministério da Saúde estava fora do ar, né, e aí acumulou para o sábado, onde registrou 363 novos casos. O boletim de ontem, do domingo, já houve uma redução, viu, Ana? 92 casos por Covid foram confirmados no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no domingo. Mas, infelizmente, um óbito foi registrado neste final de semana. Se trata de um homem de 66 anos, ele, que apesar do esquema de vacinação completa, eles tinham comorbidade como hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e também era obeso. Um homem, então, de 66 anos faleceu em decorrência da Covid-19 no último sábado. Bom, vamos aos números dos hospitalizados, Ana. Houve uma redução aí também, mas isso não significa que vencemos, né, essa pandemia. Lá no Hospital Auxiliadora, a enfermaria pública tem um caso suspeito e três confirmados. Na enfermaria privada, um caso confirmado. Na UTI pública, sete casos confirmados. Na UTI privada, não tinha ninguém internado. Na Cacemes, na enfermaria da Cacemes, também não há ninguém internado em decorrência da Covid-19. E na UTI, um caso confirmado. Na UPA, unidade de pronto atendimento, três casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames, para saber se é Covid mesmo. E seis casos confirmados lá na UPA. Então, está aí, Ana, os dados do boletim epidemiológico deste final de semana da Covid-19. Está certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Agora são seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começo falando de um acidente gravíssimo acontecido ali nas proximidades da hora do almoço de sábado, onde uma idosa de setenta e quatro anos acabou atropelada e largada na sarjeta, sofrendo pelo autor desse atropelamento. Por volta das doze horas, a polícia militar que fazia rondas pela região leste de Traslagoas se deparou com algumas pessoas pedindo socorro às margens da avenida de advogado Rosário Congro, ali de frente com aquele depósito de gás no Nordeste Gás, aonde dois meses atrás falamos de um grave acidente, aonde um casal acabou ficando gravemente ferido. Desta vez, uma idosa que ganha a vida capinando acabou atropelada por um carro e largada na sarjeta. Ela conseguiu se arrastar até uma sombra, mesmo com a fratura exposta na perna esquerda e uma fratura fechada, e conseguiu ser socorrida por vizinhos que moram ali na rua Alfredo de Castilho, ao lado de onde passava a antiga linha férrea. E eles deram primeiros socorros para ela ali até a chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após ser medicada e mobilizada, essa senhora de 74 anos, que estava consciente, mas um pouco desorientada, foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por cirurgia. Ontem entrei em contato com a assessoria de comunicação do hospital para saber o quadro clínico dessa idosa e foi me repassado que ela estava em observação e já tinha passado pela cirurgia e que os médicos teriam conseguido estabilizar a fratura da perna dela. Felizmente, ela conseguiu aí manter esse membro devido à gravidade ali desse atropelamento. E o que mais chamou a atenção, mais deixou revoltado, Ana, é que essa senhora de 74 anos ganha a vida capinando, estava vindo de um terreno a qual ela já teria capinado e ia para outro para depois ir embora para sustentar a casa. E um vizinho, um amigo da família, compareceu no local e relatou que ela tem dois filhos, mas ela precisa trabalhar para sustentar a casa e, segundo esse vizinho, ela teria problemas. Os filhos teriam algum tipo de dificuldade e não conseguiam se sustentar por conta própria. Agora, a gente espera a confirmação aí do novo boletim médico dessa idosa para saber aí a evolução do quadro dela depois desse grave acidente. O caso foi registrado pela Polícia Militar pela DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Nesse dia, uma viatura da Rádio Pátria, que parou primeiro para dar os primeiros atendimentos, saiu e foi em busca desse motorista de um carro Gol Verde, aquele primeiro Gol Bolinha que saiu. Gol Verde, quatro portas, que seria o carro que teria atropelado essa idosa, mas não encontrou ninguém. Uma outra viatura da polícia foi até o local para substituir essa viatura e registrar o boletim de ocorrência enquanto a primeira viatura fazia as buscas na tentativa de encontrar esse motorista que fugiu sem prestar o socorro para essa idosa. Uma pessoa chegou a seguir esse carro, mas não informou, não ligou no telefone 190, informando a placa do carro ou qualquer característica que pudesse ajudar. Esse carro acabou fugindo ali no sentido parte das mangueiras. Agora fica a critério da Polícia Civil, Ana, conseguir descobrir que esse motorista é irresponsabilizado por essa covardia de atropelar essa idosa e deixá-la sofrendo, agonizando na sargento debaixo de um sol quente enquanto ela tentava se arrastar com as duas pernas quebradas. Ana? Pois é, Alfredo, isso é um absurdo. Esse é um tipo de notícia que deixa a gente revoltada mesmo. idosa, estava trabalhando, a gente viu o material dela, é uma bicicleta com rastelo, inchada. Numa idade dessa, poderia estar desfrutando da sua aposentadoria, já trabalhou a vida toda e ainda chega nessa idade, tem que trabalhar para poder sustentar a casa. E aí um rir responsável desse ainda não presta socorro, não presta atendimento. Isso é um absurdo, Alfredo, mas é um absurdo mesmo. As pessoas que viram, que têm informações, porque sempre têm informação, sempre isso acaba vazando. Alguém sempre vai descobrir, sempre vai chegar a quem cometeu isso, que denuncie para a polícia. Provavelmente tem câmaras de monitoramento nessa região, essas câmaras podem ajudar a identificar aí quem estava conduzindo esse veículo. É lamentável isso, gente, uma idosa. Olha aí a bicicleta dela com rastelo, uma inchada ali, estava trabalhando nessa idade, era para estar descansando. Quantos marmanjos, quantos bandidos roubando, aprontando. Eu é idosa, olha que exemplo. Ainda é atropelada por uma pessoa que não presta socorro e atendimento. Pelo amor de Deus, hein, Alfredo? É, Ana, é revoltante. E o que nos deixa mais revoltados é que, por mais que o motorista tivesse alguma irregularidade, tivesse bebido, tivesse com o documento atrasado do carro, sem habilitação, não importa. Pelo menos parasse em algum local e ligasse para a polícia, olha, eu fui o motorista que atropelou essa idosa, estou arrependido, aconteceu alguma coisa de errado, eu estou com tal penenga na justiça. Eu me comprometo a comparecer na delegacia, se identificasse, ou pelo menos mandasse algum conhecido acompanhar, ver o que essa idosa está precisando, porque a situação é deprimente, é uma situação que nem com cães se fazem isso. Quando uma pessoa atropela um cão, um gatinho na rua, embora e deixar, deixar sofrendo, agonizando, agonizando, quem dirá uma pessoa, ainda mais uma idosa, e segundo informações de vizinhos, o carro teria chegado parada, o motorista é descido, olhado a idosa do lado e indo embora. Não se preocupou, não se atentou aí pelo que poderia acarretar, se essa idosa precisaria de um atendimento prioritário para não perder a vida. A sorte dessa idosa é que as fraturas foram nos membros inferiores e, devido à idade dela, 74 anos, ela resistiu bem, não é uma guerreira, porque ela tinha bastantes coriações, ela chegou a bater com a cabeça no carro, pelo que tudo indica, e ainda teve aquele minuto ali de entendimento entre esses vizinhos perceberem o que teria acontecido e conseguirem ir até lá para prestar o socorro, porque tudo foi muito rápido e muitos ficaram sem entender o que teria acontecido, já que há uma certa altura no mato que tem ali, então, para eles que estão ali a quase 20, 30 metros de distância, perceber com exatidão o que teria acontecido foi complicado. Muitos também questionaram sobre as câmeras de monitoramento, a polícia militar está fazendo uma triangulação para tentar pegar algum carro com a característica que tenha passado ali naquele momento, entre as 11h25 e 11h45, que foi o período aí que aconteceu o acidente. Por quê? A câmera, no momento, estava fazendo monitoramento da rua Marcílio Dias, que é a rua que vem de Santa Rita, no sentido Rosário Congo. A câmera tinha acabado de virar alguns minutos da Rosário Congo para Marcílio Dias para fazer o monitoramento para quem via no sentido do bairro Polinos. Então, infelizmente, o exato momento do acidente não foi captado, mas a polícia militar já havia ali, tinha percebido na frente ali, em contato, conversa com o centro de operações da PM para poder reservar esse tempo, essa timeline e repassar para a polícia civil para juntos conseguirem identificar algum veículo que passasse naquele momento com aquelas características para ver se consegue pegar a placa e identificar quem é esse motorista aqui, de forma covarde, largou uma pessoa agonizando na sarjeta enquanto fugia depois de atropelar essa pessoa e deixá-la lá sofrer com os membros todos estraçalhados e sem se importar também com a idade. O que mais nos chama a atenção é a fragilidade dessa idosa, o tamanho dela, o porte físico dela, junto com a idade. E nos admira ainda ter essa força, essa garra para estar capinando, estar ganhando a vida de forma honesta, enquanto muitos que têm a saúde, como nós, jovens ainda, não procuram trabalhar e ainda caçam desculpas. Essa idosa estava ganhando a vida capinando, infelizmente teve que fazer uma brevidade, dificilmente vai conseguir voltar a exercer essa profissão por conta da lesão que vai ser difícil recuperar na idade dela. Infelizmente vai ficar um bom tempo acamada e vai precisar da ajuda de muitos. A gente já está entrando em contato com os familiares para pegar as informações certinhas, para poder ver como vai ser essa nova fase da vida deles. Exatamente, Alfredo. Depois é importante isso, a gente puder ajudar essa senhora. Lamentável, gente. A gente fica chocado com essas coisas que acontecem. Um exemplo de pessoa. A gente não gostaria que essa senhora estivesse capinando, não. A gente gostaria que aos 74 anos ela pudesse ter uma boa aposentadoria e está desfrutando disso, né? Mas infelizmente no Brasil a gente sabe que não é assim. Infelizmente muitos idosos precisam trabalhar para complementar a sua renda, sustentar a família. Enfim, essa fatalidade aí aconteceu. Depois, claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso, Alfredo, para a gente poder ajudar sem sombra de dúvidas essa senhora. Eu volto mais uma vez pedir aqui para as pessoas, se alguém viu, alguém sabe, né? Quem que é o proprietário desse veículo, quem atropelou essa senhora, entre em contato com a polícia. Alguém sempre vai passar alguma informação que vai colaborar. Obrigada, viu, Alfredo? Já já o Alfredo volta com mais informações aí do setor policial. Sete horas em ponto. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro e Euca MAD Ligue 3524 1422 Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção, Constrolus Mix, Postos BR, Nikkei e Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Emendes Produtos Automotivos, Explosão de Prêmios! Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro, Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você também pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha também o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode comentar. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, e também pela Rádio Cultura FM 106.5. 7 e 5, Fernando Moraes. E agora a gente fala de uma promoção assim, que está sendo o maior sucesso em Três Lagoas, Fernando, que é a promoção explosão de prêmios. E eu pergunto para você, Fernando Moraes, você quer ganhar um carro zero quilômetro? Ah, Ana Cristina, eu que quero promoção explosão de prêmios, só falta você participar, meu amigo. É muito simples, é muito fácil, não requer prática, nem tampouco habilidade, você vai apenas comprar aqui no Comércio de Três Lagoas, algo que você já faz, né? Então, o único detalhe, a única dica, Ana Cristina, que a gente dá para o nosso ouvinte, espectador aqui, é o seguinte, antes de ir às compras, fique ligado nas marcas parceiras, nas empresas participantes, a cada dia entram novas empresas, você dá preferência a essas empresas, aí você vai, faz as suas compras aqui no Comércio de Três Lagoas, preenche o cupomzinho, às vezes, Ana, não sei se você é assim como eu, às vezes a gente sai para fazer compras, com pressa, com aquela pressa desgramada, aí eu tenho que fazer isso, não, calma, vai lá, faz a compra, aí você preenche o cupomzinho, devagarzinho, capricha na letrinha, coloca o telefone bonitinho ali, pronto, aí você coloca, é na urna e vai estar concorrendo, vamos falar o nome aqui de algumas empresas parceiras, da promoção e explosão de prêmios, tá bom? Panorama Materiais para Construção, Constrolos Mix, Postos BRNK e Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque Materiais para Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRCVET, Varejão das Baterias e Contrate Vistoria, Lembrando, Ana Cristina, que todo mundo quer esse carro, esse carro zero quilômetro, mais antes, no dia 24, agora nós temos mais um sorteio, Ana Cristina? Um grande sorteio, hein, Fernando Moraes, o que vai ser sorteado no dia 24? Vou dar um spoiler para você, vou dar um spoiler, sossego, férias, rede, descanso, já pensou você, indo para um destino, a sua escolha, um destino nacional, você vai ter uma viagem com a acompanhante para desfrutar momentos agradabilíssimos com aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta, ainda tem outros prêmios aí, mas o próximo sorteio agora, dia 24, viagem com a acompanhante, Ana Cristina está doida, por essa viagem aí, então você está no páreo ali com a Ana Cristina, que a Ana Cristina já comprou nas empresas participantes e colocou o cuponzinho dela lá. Pois é, gente, olha, para concorrer é só comprar nessas empresas que o Fernando falou, já já a gente vai passar o nome de mais empresas que estão participando, é só vocês comprarem nessas empresas que vocês já vão estar concorrendo a cupons aí para concorrer a esses prêmios, combinado, pessoal? Sete horas e oito minutos agora, sete, oito. Gente, vamos falando agora de um problema antigo e que persiste aqui em Três Lagoas, que é a criação de animais no perímetro urbano, viu, gente? Geralmente você conhece algum vizinho, alguma pessoa que cria galinha, animais em casa, pois é, gente, mas isso é proibido, viu? Existe uma lei municipal que proíbe a criação de galinhas no perímetro urbano, a Tati Simo, ela preparou uma reportagem para a gente, falando um pouquinho sobre essa criação de animais aqui na cidade. É proibida por lei a criação de alguns tipos de animais no perímetro urbano de Três Lagoas. Mas mesmo sendo ilegal, a Vigilância Sanitária recebe, em média, dez denúncias desse tipo de irregularidade a cada mês. 15 notificações foram registradas somente neste ano. A criação de galinhas representa mais de 70% das queixas registradas. É o que explica o coordenador de Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan. Hoje, nossa legislação municipal, ela não permite a criação de animais em zona urbana, somente na zona rural. E nós temos aqui muito problema com criações de animais, principalmente aves, que são as galinhas, que as pessoas têm muito aqui no nosso município. Também temos muitas denúncias de cavalo e algumas denúncias de porcos, que são suínos. Depois que vocês vão, fazem as autuações, para onde esses animais são levados? Esses animais, nós não apreendemos eles. A pessoa, nós chegamos na casa da pessoa, ela tem um prazo para retirar aqueles animais. Ela não cumpriu o prazo, isso pode virar uma multa. Ou ela cumpriu o prazo, aí a notificação é cancelada e ela não toma essa multa. A criação de animais, como galinhas, cavalos, porcos ou qualquer bicho que possa trazer algum risco à saúde da comunidade, é proibida no perímetro urbano de Três Lagoas. São esses animais, inclusive, que podem piorar o cenário já em alerta de casos de leishmaniose na cidade. Além da criação, engorda e confinamento de animais que possam causar incômodo aos vizinhos e a poluição do meio ambiente ou ainda risco à saúde das pessoas que moram por aqui, são também proibidos na área urbana de Três Lagoas. Pela nossa legislação, é proibido. A pessoa pode ser autuada e ela vai virar uma multa. Essa multa, se ela não pagar, ela vai para a dívida ativa. Se ela for reincidente, ela pode até ser denunciada no Ministério Público para tomar outras medidas cabíveis nesses casos. E são os bairros mais antigos de Três Lagoas que mais aparecem no ranking das denúncias. Nós temos muitas denúncias na Vila Nova, nós temos também no Paranapungá, Guanabara, São Carlos, Vila Aro, essas nós temos muitas denúncias e a gente vai e comprova que são verdadeiras as denúncias. O mau cheiro vindo desses locais é uma das principais queixas de quem denuncia. Seria, seria. Eu mesmo reclamava, eu mesmo ia reclamar se tivesse. Tem que denunciar, a gente tem que denunciar que faz mal para a gente própria, para a família da gente, faz mal esses bichos. Está proibido as pessoas criarem, tem gente que acaba criando, mas é proibido. Às vezes a pessoa está sabendo que não é para criar, mas às vezes acaba criando. Também é um risco para a gente, porque está proibido criar galinha. E pode transmitir doenças, mesmo porque pode transmitir a própria leishmaniose. É, também. Maus tratos e condições higiênicas precárias de quem possui animais domésticos, como cães e gatos, também incomodam os vizinhos. Só que neste caso, a denúncia é feita em outro lugar. Quando é condições de maus tratos, por exemplo, a pessoa liga na denúncia que a casa está bem suja, que o cachorro não está em condições, aí essa denúncia é feita no meio ambiente e o veterinário do meio ambiente vai, ele constatando maus tratos, ele apreende o animal e a pessoa é autuada. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, está aí, né, gente? Então é proibido a criação de animais no perímetro urbano. Apesar disso, a gente sabe que sempre tem aquela pessoa que fala, ah, mas que mal faz, né, criar uma galinha, enfim, um animal ali, é cavalos, inclusive no perímetro urbano é proibido também. A gente vê muitos cavalos aí no perímetro urbano, enfim. 7 horas e 13 minutos, vamos com o Israel Espíndola. O Israel chega agora trazendo vagas de emprego, né, gente? Porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente atualizar aí os dados da Casa do Trabalhador, da gente saber quais são as ofertas e oportunidades. Atenção, você que está à procura de emprego, viu, gente? O Israel Espíndola, ele chega agora com as vagas disponíveis para esta segunda-feira, na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Israel Espíndola, como que a gente começa a semana em termos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, a semana começa com 139 oportunidades de emprego para Três Lagoas. Eu vou destacar aqui algumas dessas profissões que estão mais em ascensão, viu? Olha só, motorista carreteiro, 35 vagas, motorista de caminhão, 26 vagas. São essas duas aí que estão liderando hoje aí essa oportunidade. Então, se você aí é motorista de caminhão ou motorista carreteiro, tem bastante vaga aí para este profissional. Auxiliar de mecânico diesel, 10 vagas, borracheiro, duas vagas, carregador e descarregador de caminhões, três vagas, inspetor de segurança, uma vaga, lavador de veículos, duas vagas, oficial de serviços gerais nas manutenções de edificações, uma vaga, operador de carregadeira, quatro vagas, projetista de imóveis, uma vaga, torneiro mecânico, uma vaga, e sem falar também como os vendedores aí do comércio varejista e vendedor orçamentista. Para o comércio varejista são duas vagas e o orçamentista uma vaga. Além do mais, que o comércio também está aí sempre empregando, né Ana? É bom destacar então que com as lojas aqui de Três Lagos estão empregando aí esses profissionais de vendas. Ana, a Casa do Trabalhador fica na Rua Munir Tomé, número 86. Para você ser atendida a concorrer a algumas dessas oportunidades, basta baixar aí no celular o aplicativo MS Contrata Mais, você vai ter acesso a todas essas vagas e também vai poder fazer o seu agendamento para comparecer na Casa do Trabalhador. Lembrando que as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador, né? Apenas com a... após feito o agendamento e levar sempre aí os documentos como a carteira de trabalho, o RG e no caso dos profissionais de motorista, né? Levar a CNH. 139 oportunidades para essa segunda-feira, Ana. A gente deseja boa sorte aos nossos amigos e amigas que estão aí à procura de emprego para que comece aí a semana trabalhando. Ana, volto com você. Muito obrigado, Isael, pela tua participação. Está aí, né, gente? Bastante ofertas, né? É importante, então, vocês manterem sempre o cadastro atualizado, né? Tem várias ofertas aí, oportunidades na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. O Alfredo já está por aí? Já, já, então, o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. A gente vai falando, então, até o Alfredo entrar em contato com a gente para trazer mais informações do setor policial. A gente vai falando sobre os casos de leishmaniose agora, gente. Porque em 2022, somente neste ano, Três Lagoas já registrou dois casos de leishmaniose em humano, viu, gente? Infelizmente, o ano passado, Três Lagoas registrou muitos casos e a gente começa em 2022 já com dois casos confirmados de leishmaniose. O Isael preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Nesses dois primeiros meses de 2022, Três Lagoas registrou dois casos casos de leishmaniose visceral em humanos. A coordenadora do setor de vigilância epidemiológica, Adriana Spazapan, explica que o município é uma cidade endêmica. Os casos são referentes à primeira e à sexta semana de 2022. Nós somos uma cidade endêmica, né, para leishmaniose visceral. Então, a gente sempre pede para profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, estarem atentos à questão para o diagnóstico precoce, né? Quando a gente tem um diagnóstico precoce de leishmaniose visceral, a chance de tratamento, o sucesso para a cura é muito grande. Então, aí a gente até todos os anos fazemos treinamentos para esses profissionais. Somente em 2022, duas pessoas foram vítimas da leishmaniose. Uma criança de um ano que segue em tratamento no hospital auxiliadora e um homem de 39 anos que é morador de rua, mas já teve alta. E o índice da leishmaniose está espalhada por toda a cidade. O setor de vigilância epidemiológica mapeou toda a Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados focos do mosquito os flebótomos, o transmissor da leishmaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumão, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores nos quintais das pessoas e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, se for quintal de terra. Por quê? o flebótomo, ele gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, restos de frutas de árvores que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição, ele é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo, nesse sentido. E os sintomas da leishmaniosa visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhantes ou até iguais aos sintomas da dengue. Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua. Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue aproximadamente sete dias e a gente fala toda dengue, suspeita de dengue que passa de sete dias, esse paciente precisa ser reavaliado e sim ser investigado para leishmaniose. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Falando ainda em saúde, gente, a gente fala agora sobre dengue, viu? Porque você tem o hábito de usar repelente, gente, é que o produto aí é um ótimo aliado para a prevenção da dengue, viu? É isso mesmo. Inclusive, aqui em Três Lagoas já são mais de 180 casos suspeitos de dengue somente neste ano, viu, gente? 22 casos confirmados. Dengue, chikungunya e zika. O que esses nomes têm em comum? Além de se tornarem mais frequentes no verão, essas doenças são transmitidas por mosquitos. E para espantar os insetos de perto da nossa pele, uma das formas é utilizando repelente. No mercado, são várias as opções disponíveis para todos os consumidores e bolsos. De acordo com o farmacêutico Olentino Garcia de Queiroz, o produto é um forte aliado na prevenção à dengue. Sim, com certeza, contribui bastante, porque se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós temos percebido que a dengue tem aumentado, considerando que desde os nossos lares, há necessidade de se precaver, tomar os cuidados necessários. e o repelente contribui bastante para coibir o avanço do inseto, do mosquito que transmite a dengue. O consumidor encontra repelente específico para criança, o chamado repelente KIDS, para gestante e para adulto. Em média, os preços variam de R$ 22 a R$ 25 nos repelentes de creme e de aerosol. Os KIDS custam entre R$ 21 e R$ 28 os de spray contendo 100 ml. Para prevenir a picada do mosquito é recomendado o uso dos repelentes tópicos, que nada mais são do que os repelentes comprados em farmácia, os de creme ou esses de spray. Eles atuam formando uma camada de vapor com odor repulsivo aos insetos sobre a nossa pele. Os repelentes tópicos, que são esses encontrados em farmácias, são disponíveis e autorizados no Brasil, podem ser encontrados nas versões aerosol, gel, loção e spray. Apesar de eficiente, mesmo no período mais crítico do ano, quando o assunto é dengue, as vendas de repelente não acompanham as confirmações de novos casos da doença em Três Lagoas. Considerando a grande incidência de dengue no nosso município, a venda de repelente não é tanto quanto o aumento que houve da patologia. Temos vendido, sim, mas não da forma que eu esperei que fôssemos vender. Pode ser que outras farmácias, drogarias, tenham atendido, mas no meu caso, particularmente, não houve um aumento considerável na venda desses produtos. Neste supermercado, o ritmo de vendas também é pouco expressivo, como explica o gerente Almir Lopes. A venda de repelente ultimamente caiu muito, caiu muito e aumentou a venda de inseticidas. A gente não sabe qual é o motivo tanto, mas o produto está agregado repelente já, alguns inseticidas que você usa para passar no corpo. O inseticida tirou a venda do repelente. O inseticida tem vários tipos agora, tem para barata, formiga, pernilongo, até para dengue agora tem. A dona Angélica é uma dessas pessoas que teme ser infectada pela dengue, mas admite. Eu não tenho o hábito de usar, sei da boa aplicação dele, pode ajudar, mas não é minha prática. De janeiro até esta semana, Três Lagoas acumula 22 diagnósticos de dengue. Nenhuma morte foi registrada até o momento pela doença na cidade. 7h24 agora, 7h24 minutos, a gente volta com o Alfredo. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana Cristina, ontem um motorista foi preso por tráfico de drogas pela PRF no quilômetro 137 na barreira fiscal que existe ali da PRF em Água Clara. motorista esse que estava com o caminhão carregado com cerca de 267 quilos de cocaína. Carga avaliada em mais de 2 milhões de reais. O motorista relatou aos policiais que teria pego a carga em Campo Grande. Ele teria parado em um poço um desconhecido carregado caminhão e ele receberia 15 mil reais para entregar a droga lá em Guarulhos no interior paulista, na grande metrópole paulista. A fiscalização aconteceu por volta das 3 da tarde. A PRF fazia uma fiscalização aos veículos que passavam e quando este caminhão baú com placas de Campo Grande chegou no local os policiais resolveram fazer uma averiguação do que estava no compartimento de cargas. Ao entrar ali dentro os policiais avistaram vários rolos de plástico que chamaram atenção por conta de estar escondido ali embaixo de outras mercadorias. ao fazer essa fiscalização os policiais encontraram entorpecentes barras de cocaína. A mercadoria do baú foi toda retirada e deu trabalho para os policiais conseguir retirar toda a droga fiscalizar o que tinha e o que não tinha droga já que como era um caminhão que fez um frete com várias mercadorias então várias caixas estavam aí meio que simulada para aparecer que era mercadorias avulsas. os policiais conseguiram encontrar toda a droga que estava dentro desse baú do caminhão e depois de contado e contabilizado totalizou 267 quilos de pasta base de cocaína cocaína que abasteceria a capital paulista droga avaliada em mais de 2 milhões de reais e um motorista preso. Depois da apreensão a droga foi levada para a delegacia de água clara junto com o motorista que vai responder pelo crime de tráfico de drogas e a polícia civil abriu um inquérito para investigar de onde será essa droga quem que forneceu essa entorpecente e para quem seria lá na capital paulista um trabalho conjunto entre a polícia civil do Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo que visa tentar coibir que drogas como essa cheguem até grandes polos e de lá distribuída para pequenas cidades e com isso outras pessoas acabem se tornando o refém do vício do entorpecente Ana essas foram as ocorrências de maiores ruas que tivemos nas 24 horas mais informações no site JP News no TVC Agora e também no Pulseira de Prato uma ótima manhã um ótimo começo de semana para você e para todos Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação 7h27 agora vamos a mais um intervalinho gente e já já nós voltamos com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamade ligue 3524-1422 O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira É isso mesmo meu povo notícia, informação, interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A Gigante do Celar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você O Grupo Made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne carvão refri e até cervejinha acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrascal na obra Apoio Dubai Conveniência E vamos perguntar qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM fatura o churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo TV 42 polegadas geladeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio dia 6 de maio tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Mega Real CRC VET Varejão das Baterias Contrate Vistoria Depósito de Gás Avenida Ótica e Relojoaria Rever Inovatec Destaque Celulares E Restaurante Bacana Marina do Lago Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RZN Notícias 7 horas e 31 minutos agora 7h31 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Gente, nos últimos dias choveu aqui em Três Lagos Vocês perceberam que a Lagoa Maior Voltou a registrar um aumento de macrófitas? Pois é gente, mas essa quantidade de macrófitas Elas podem prejudicar o ecossistema Pode prejudicar a Lagoa Maior O Israel Spindler preparou uma reportagem pra gente Falando sobre este assunto Quem tem visitado um dos principais cartões postais da cidade Notou essas plantinhas aquáticas em toda a margem da Lagoa Maior Elas são as macrófitas Plantas que vivem em brejos, lagoas, rios e ambientes verdadeiramente aquáticos Segundo o biólogo Fernando Alves Ferreira Especialista e pesquisador em macrófitas do Instituto Senai O excesso dessas plantas podem trazer prejuízo à saúde pública Então aqui ainda não está numa situação de desequilíbrio As plantas co-ocorrem Mas caso permaneçam, como é uma área de visitação pública Nós temos doenças de veiculação hídrica Muitos pernilongos, tabanídeos, que são as mutucas Os próprios aedes Então é recomendado que seja feito um manejo mecânico de mínimo impacto Onde você retira As macrófitas são plantas aquáticas nativas deste meio ambiente Mas é preciso que haja um estudo para que não tenha o desequilíbrio Principalmente porque essas plantas acumulam larva de mosquitos E nós estamos vivendo em um surto da dengue Do alto é possível ver que essas plantas estão espalhadas por toda a lagoa O biólogo do Instituto Biomassa do Senai Recomenda à Prefeitura que haja um remanejamento E um estudo sobre essas plantas A fim de se preservar o meio ambiente natural deste ecossistema A gente, Instituto Senai de Biomassa aqui em Três Lagoas Utilizamos essas plantas para várias finalidades Que são a parte do bioóleo, o biocombustível, o green diesel E outros derivados Nós estamos fazendo óleo, etanol, segunda geração Estamos fazendo briquetes Estamos fazendo carvão ativado Então tem várias funções que essas plantas podem ser trabalhadas Inclusive aqui para a Prefeitura Como é uma área da Prefeitura e também em conjunto com o balneário Pode se transformar essas plantas para substratos, para viveiros A gente faz uma compostagem desse material Ou entra para humus Ou entra mesmo para a proteção dos tubetes Na parte do reflorestamento aqui da cidade Então é recomendado um pequeno manejo De mínimo impacto aqui nessas áreas da lagoa E outra coisa, essas plantas são refúgio de biodiversidade A gente vê várias aves aquáticas aqui associadas a elas Por isso que não pode e nem deve retirar todas essas plantas Porque é refúgio para levínio Então tem todo um abrigo aqui responsável associado a essas macrófitas Agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 Gente, em Mato Grosso do Sul Estão abertas as inscrições para o projeto Inovação para a Indústria A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente Falando sobre este assunto O edital, apoiado pelo sistema Fiemes Em conjunto com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia A Fundect Busca empresas no desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e processos de caráter inovador Sejam eles novos ou aprimorados Conforme cita o gerente de startup Odilon Moura É isso aí, nós temos projetos que vão desde alimentos e bebidas, smart cities Passando por agrobusiness, agroindústria, indústria 4.0 Então a saúde e segurança do trabalho, educação, edtech Então são vários assuntos diversos que são abarcados por esse edital E todos eles encontram o anseio da indústria em se desenvolver E encontram o anseio da indústria em procurar inovar As inscrições encerram no dia 10 de março O sistema Fiemes, por meio do SESI e do SENAI Em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Investirá cerca de 6 milhões de reais em ideias inovadoras para a indústria Ao todo, 17 linhas temáticas estão contempladas no edital Empresas do setor industrial de todos os portes ou startups de Mato Grosso do Sul Que desejem desenvolver atividades dentro das 17 linhas temáticas E atendam aos critérios previstos no edital Poderão participar Todos os projetos inscritos passarão por análise As inscrições poderão ser feitas através do portal Sistema Fiemes Onde também constam os temas propostos A documentação deverá ser submetida ao portal da Fundect As pessoas também podem nos procurar através das redes sociais A gente tem o Instagram do Startup Fiemes Eles podem entrar em contato com a gente, marcar um horário A gente vai tirar todas as dúvidas E colaborar com eles na inscrição das suas empresas ou das suas startups Todos os projetos que forem recebidos até o dia 10 Serão analisados por uma banca Esse processo leva algum tempo A expectativa nossa é que a partir de julho A gente já esteja fazendo os primeiros aportes nessas startups Ou indústrias que passarem pelo processo seletivo Para o processo não há limitação de projetos a serem enviados Mas os selecionados serão limitados em investimentos a receber Os projetos são limitados entre 100 e 500 mil reais São aportes de 100 e 500 mil reais por projeto E o grau de investimento que vai ser feito nesses projetos Depende do grau de maturidade Projetos mais maduros recebem investimento maior Projetos menos maduros recebem um pouco menos de investimento Porque ainda são uma aposta O Dilon acredita que iniciativas que trabalhem a melhor capacidade das pessoas de aprender Se fazem necessários para um futuro inovador na indústria O analfabetismo do futuro, na verdade, é aquela pessoa que não consegue mudar Então, fazer as pessoas mudarem no ritmo que a economia está mudando É a parte mais difícil Então, treinamento, capacitação Tem sido um dos grandes desafios E tem sido o maior desafio que a gente tem sondado nesses últimos tempos E o nosso intuito é esse mesmo É que o sistema indústria consiga modernizar o Estado Consiga influenciar, ser driver de modernização e de inovação dentro do Estado de Mato Grosso do Sul Sete horas e trinta e oito minutos Agora, sete e trinta e oito Gente, olha só Na capital, em Campo Grande Os professores da rede municipal de ensino Eles estão pleiteando um reajuste Para atingir o piso nacional da categoria Os educadores fizeram, inclusive, um protesto em frente à prefeitura Aguardando uma reunião com o prefeito O nosso repórter, o Gerson Vassoufi Ele foi conferir e traz os detalhes para a gente De como foi aí esse protesto Piso zero, nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero, nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero, nunca mais! Esse é o grito dos professores municipais de Campo Grande Que nesta sexta-feira Foram todos juntos até a prefeitura da capital Para protestar e realizar uma nova reunião com o prefeito Essa já é a quarta reunião desde janeiro Quando começaram as negociações pelo reajuste salarial da categoria O Sindicato Cambograndense dos Profissionais da Educação Pública Alega que não foi dado aumento salarial em 2020 e nem 2021 Os profissionais da educação querem a implementação da lei do piso salarial E dizem que o prefeito precisa cumprir um compromisso firmado com eles há muito tempo Isso, o prefeito já tinha definido há uns 3, 4 anos atrás Que ele ia cumprir a lei do piso E ele não fez isso, não fez isso ano retrasado E não fez isso ano passado Então, assim, nós temos uma desconfiança com todo respeito A autoridade municipal que não cumpre aquilo que estabelece a lei Aquilo mesmo que ele sinaliza para a categoria E nós não vamos aceitar só promessas Os professores cobram 33,24% de aumento salarial para este ano O que, segundo o sindicato, representa a correção do piso nacional Aplicado ao piso municipal Hoje, um professor ganha na Rede Municipal de Educação em Campo Grande Um salário inicial de R$ 2.117 E se após três anos de espera o reajuste for feito O salário dos educadores aumenta para R$ 2.884 Na última reunião com representantes do sindicato dos profissionais de educação pública O governo municipal havia oferecido um aumento salarial de 10% Algo bem distante do que a categoria está pedindo A indignação traz também muitas dúvidas aos profissionais Que acompanham o repasse das verbas da educação E mesmo assim não tem seus interesses atendidos Esse ano aumentou a verba do Fundeb E eu gostaria de saber que ele me respondesse Entendeu? Que se ele usa os 100% do Fundeb Entendeu? Com a educação E os 25% que é de obrigação da prefeitura Utilizar também com a educação Nós gostaríamos de saber o porquê Que não está tendo aumento E nós só estamos tendo perda Mais perdas Para gastar com outras coisas tem dinheiro E não tem dinheiro para os funcionários que estão trabalhando É um questionamento que eu faço E eu gostaria que eles respondessem É, lá em Campo Grande o negócio pegou, hein? Os professores querem, reivindicam o reajuste salarial De acordo com o piso nacional aqui em Três Lagos Os professores já recebem, né? Na semana passada também Os professores aqui de Três Lagos Iniciaram uma negociação com a prefeitura Para discutir essa questão de reajuste salarial Mas aqui em Três Lagos até é tranquilo, né? Essa questão do reajuste para os professores Porque o município já cumpre o piso, né? Nacional diferente de Campo Grande E por falar em Campo Grande, gente O prefeito de Campo Grande, o Marquinhos Trade Que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD Ele esteve aqui em Três Lagos no último sábado, viu? Ele participou de uma reunião na Câmara de Vereadores O Israel Espíndola esteve por lá E conta pra gente como foi a visita do prefeito de Campo Grande Aqui no município O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade Pré-candidato ao governo do Estado Visitou Três Lagos no último sábado O pré-candidato está percorrendo as principais cidades do Estado Para se reunir com os aliados do PSD Partido o qual pretende concorrer o cargo de governador do Estado A reunião do partido trouxe os colegionários das principais cidades da Costa Leste Até Três Lagoas Os colegionários de Aparecito Aboado, Selvíria, Paranaíba, Brasilândia Estiveram presentes na reunião do partido Que aconteceu na Câmara Municipal de Três Lagoas Mas antes, o prefeito Marquinhos Trade Tem enfrentado problemas em sua administração Uma delas é com a educação Professores da rede municipal de ensino estão ameaçando entrar em greve Em véspera de período eleitoral Onde algumas pessoas se aproveitam disso Durante os cinco anos que nós estivemos à frente da Prefeitura de Campo Grande Essas mesmas pessoas jamais trouxeram qualquer tipo de manifestação O presidente da CP O futuro vai dizer Logo, logo vocês vão ver candidato a deputado estadual pelo PDT E aí vocês vão entender o porquê disso Não estamos negando os 35% Nós estamos impossibilitados de conceder Estamos dando a reposição inflacionária Mesmo congelando IPTU Todos os educadores não tiveram nenhum aumento de IPTU E mesmo assim a gente vai conceder os 10.06 Estamos humildemente parcelando Porque a lei de responsabilidade fiscal nos proíbe De dar automaticamente todos os 35% nesse ano A gestão de Marquinhos Trad foi reprovada pelo Banco Central No exercício de 2019 e 2020 Por conta de gastos descontrolados Que hoje comprometem 96% da receita Já no ranking de competitividade dos municípios Elaborado pelo Centro de Liderança Pública Que tem como um dos focos a qualidade de gestão Campo Grande caiu 6 pontos na comparação com o ranking de 2020 Tendo sido ultrapassada pelo município de Três Lagoas Ainda sobre essa questão O índice Firjan da gestão fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro Apontou um descompasso entre a receita e a despesa em sua administração Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul Campo Grande aparece na 52ª colocação Olha, extremamente estrutural e justificável A partir do momento que o governo do estado retirou quase 12 pontos percentuais de CMS Nós começamos com 24% de CMS Hoje estamos com 13% Numa operação que a gente rebate, contesta Mas eles próprios julgam seus próprios recursos O governo do estado tirou só da capital 20 milhões mês O que significa quase 250 milhões por ano E mesmo assim, o governo do estado quis fechar o comércio durante a pandemia E nós, prefeito, não permitimos isso daí É o governo do estado tentando fechar o comércio, as indústrias e a prefeitura lutando sozinha Se fosse outra época, esses 6% que você disse Com certeza seria 80, 90% Mas Deus é conosco E aqueles que nos humilham Nós vamos ser exaltados Porque assim diz a palavra E Deus não é um homem para mentir Com essa declaração, está então rompida a aliança do governo do estado junto com o senhor da prefeitura E o senhor andou tanto sempre ao lado do Reinaldo Azambuja? E ele sempre andou ao meu lado Agora negócio político eu não faço Eu sei que vocês não vão publicar isso daí Arranjo político eu não faço Dinheiro eu não dou Eu faço aquilo que o povo está precisando O povo está precisando que não corte os 30% do salário dos professores convocados O povo está querendo que o gestor não contrate advogados para desbloquear os seus bens Ou retirar tornozeleiras E as minhas filhas estão em casa Bem obrigado É, tá aí então Esse é o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trades Pré-candidato ao governo do estado pelo PSD 7h46, vamos no intervalinho? E a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524 1422 Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de prata Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero! É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais! E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada! Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom! Explosão de Prêmios Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão E ótica Estrela Dalva Explosão de Prêmios Próximo sorteio, 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora são 7 horas e 50 minutos 7h50 Fernando Moraes Tem um recadinho bacana pra gente agora, Fernando? Pois Ana Cristina, esse recadinho a gente fala A gente fala com muita felicidade, com muito gosto Vamos falar do Grupo Made Tudo que a sua casa precisa Quando você pensar em madeira pra sua fazenda Pra sua chácara, pro seu rancho Você encontra no Grupo Made Quando você tá pensando em, de repente, colocar uma decoração bonita Esse forro da sua casa E de repente você tá com forro aí que não tá legal Ou de repente na sua casa nem forro tem Vamos resolver com a Made Forro Você encontra também na Made Forro Você encontra na Made Minas Móveis Móveis pra sua casa A Ana Cristina, por exemplo, ela me falou dias atrás Que no rancho dela, ela vai colocar Aquela cristaleira É, claro Colocar uma cristaleira de alto garbo e elegância no seu rancho Na sua fazendinha lá A gente não gosta de fazendinha Então, no seu rancho, né? Isso Então, lá tem cristaleira, minha cara, Ana Cristina Lá tem aqueles móveis que a gente fala Que a garantia mínima é de 200 anos Porque são móveis pra vida inteira E você encontra lá também Esses móveis que você encontra nas demais lojas Móveis do dia a dia Móveis básicos Aquela mesa linda, né? Isso, aquela mesa Aquele banco muito bonito, hein, Fernando? E tem aquelas mesas gigantes Maravilhosas De madeira Lembrando que são madeiras reflorestadas Lindas pra você colocar Na sua varanda No seu rancho Na sua casa E convidar toda a família, né? Então você encontra aquelas mesas maravilhosas Com aqueles bancos incríveis No Grupo Made Madeforro Eucamade E Mademinas O Grupo Made Acredita no RCN Notícias E vice-versa Por isso que a gente Recomenta Grupo Made Vou lembrar o telefone pra você aqui Grupo Made O telefone é o 3524-1422 Agora são 7 horas e 52 minutos 7 e 52 Gente, nós vamos falando agora Sobre o ensino médio Porque agora em 2022 É o ano limite Para que as escolas públicas E particulares Dêem início ao novo modelo Do ensino médio, viu? Previsto numa lei federal Desde 2017 A repórter Tati Simo Ela conversou com a diretora Da escola estadual JOMAP Aqui de Três Lagos E traz mais detalhes pra gente Sobre esse assunto Sobre o novo ensino médio Os estudantes de ensino médio De escolas públicas E particulares Terão novidades Com o novo modelo De ensino Que passa a valer este ano Instituído por lei federal Há cinco anos O novo modelo Tem mudanças Na carga horária E na organização curricular E principalmente Vai mudar aos poucos O ensino em todo o país Em Três Lagoas Os alunos Da escola estadual JOMAP Já experimentam O novo modelo Desde o ano passado Quando um projeto piloto Foi implantado na rede Segundo explica A diretora da unidade Lourdes Neres Em 2021 A rede estadual Já implantou Em algumas escolas Se eu não me engano Cerca de 87 Escolas estaduais Foram escolas piloto Do novo ensino médio Então nós experimentamos O novo ensino médio No ano passado Nós fomos piloto E agora Esse ano Toda escola Ela é obrigada A implantar Essa mudança É a mudança Da carga horária Então a partir Deste ano 2022 Todo ensino médio Ele tem que ter No mínimo Mil horas Na carga horária Mil horas anuais Até o ano passado Eram 800 horas 20% Da carga horária Do ensino médio Diurno Ele pode ser feito A distância Ah que bacana 20% E no noturno 30% Da carga horária Pode ser feita A distância O que antes Poderia ser visto Como uma preparação Para o ensino superior Vem passando agora A ter um olhar Voltado Ao mercado De trabalho Isso porque A etapa de ensino Será integrada A cursos técnicos Que farão o aluno Deixar o ensino médio Com um diploma De uma área Específica Os chamados Itinerários Formativos São ofertados Ao longo dos Três anos E ao final Do ensino médio O aluno tem a formação Regular e técnica Para o mercado De trabalho Essa modalidade De aula Vai ocupar Dos 40% Restante Do total De horas Do ensino médio Chegando A 1.200 horas Divididas Pelos Três anos Da etapa Escolar Na escola JOMAP Por exemplo Foi ofertado O curso De serviços Jurídicos E agora Em 2022 A escola Vai fornecer O curso De ciência De dados Para essa turminha O aluno Ele vai ter Uma qualificação Anual De 400 horas Então o aluno Que escolheu O itinerário De formação técnica Ele fez um ano Ele vai ter 400 Uma qualificação Por exemplo Lá na nossa escola Nós temos O da área De serviço jurídico Ele tem Uma qualificação Anual No caso Ele vai fazer Três anos Então ele vai sair Com três qualificações Se ele Quiser Continuar Se ele quiser Ter um certificado De técnico Em serviço jurídico Aí lá no outro ano Depois que ele fizer O terceiro ano Vai oferecer Um estágio Para ele A grade curricular Também sofre Alterações O aluno Ele vai escolher Se ele quer Fazer o aprofundamento Na área De linguagens Então linguagens Envolve o que? Envolve Língua portuguesa Arte Inglês Educação física Ou ele vai escolher Matemática E suas tecnologias Que é só matemática Ou ele vai escolher Ciências Da natureza E suas tecnologias Ou ele vai escolher As ciências humanas Que englobem História Geografia Filosofia E sociologia Então nós vamos ter Hoje o aluno Do ensino médio Ele vai ter Duas turmas Ele vai ter A turma dele Da base E no outro momento Ele vai para uma outra Turma de aprofundamento E ele vai estar Participando Com alunos De outras turmas A diretora A diretora avalia Que mudanças São necessárias De tempos De tempos em tempos Na educação E que este novo formato Deve preparar melhor Os jovens Ao deixarem Os bancos escolares Nós temos um histórico Que o ensino médio Não estava tendo sucesso Não está ainda Porque eu acredito Assim As mudanças ocorrem Porque precisam ocorrer Ele vai para o mercado Do trabalho E às vezes Ele vai ser em qualificação Então agora ele vai poder Ter uma qualificação Também É Até então A diretora da escola JOMAP A professora Lurdinha Explicando Dando mais detalhes Sobre o novo ensino médio Agora são 7 horas e 57 minutos Fernando Moraes E a gente fala Mais uma vez Da promoção Explosão de prêmios Afinal de contas Dia 24 Está chegando Dia 24 A gente vai ter O sorteio De uma viagem Com acompanhante Ainda dá tempo Para participar Fernando? Dá sim Vamos falar de destinos Destinos turísticos Que você gostaria Por exemplo De viajar Imagine que você Ganhou essa viagem Com acompanhante Da promoção Explosão de prêmios Qual é o destino Que você gostaria Nordeste Maravilhoso Ainda não conheci Está aí Nordeste É uma boa pedida Rio de Janeiro Praia Rio Aliás Infelizmente Petrópolis É Tristeza Fernando Muito triste Nossa solidariedade Se você tem algum parente Lá na região de Petrópolis Muito triste Todos os anos Acontece Mas vamos falar De coisa boa Tem muitos lugares Bonitos por aí Pense você Em Angra dos Reis Porto de Galinhas Pense você No Nordeste Pense você No Sul Nas praias do Sul Ou de repente Você não gosta De praia Você gosta De um outro destino Qualquer destino Nacional Essa promoção Explosão de prêmios Meu amigo Vou te contar um negócio Dia 24 agora Você concorre A uma viagem Com acompanhante Uma viagem especial É com aquela pessoa especial Aí fechou a conta Né? Ô se fechou Hein? Ana Cristina Santos As empresas Pra você Nesse momento Que tá ouvindo rádio Aí Tá assistindo A TVCHD Canal 13.1 Você fala Tô precisando de Pronto Agora você vai prestar atenção Porque a gente vai contar Pra você O nome de algumas empresas Então esta semana Você vai fazer economia Comprando em Três Lagos E vai concorrer A essa viagem Com acompanhante Ah não ganhei Não tem problema não Você concorre A um carro zero quilômetro Amigo No valor de 60 mil reais Você já pensou? Atenção para as empresas Participantes Algumas das empresas Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaque Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Eu gosto de falar aqui Ana Que são vários Os segmentos Por exemplo Você tá com suspeita de Covid Você vai lá no Laboratório Biocito Você vai fazer o exame Pronto E vai preencher o cupomzinho Tá concorrendo Tá valendo Tá com problema aí na coluna Tá com problema na hérnia Então você vai visitar o Doutor Hérnia Vai se refrescar Tem sorveteria Tem ótica Tem churrascaria São vários os segmentos aqui Várias as empresas participantes Da promoção Explosão de Prêmios Próximo sorteio agora Dia 24 Ana Cristina Aquela viagem É Com o acompanhante dos sonhos Pois é E lembrando que No dia 6 de maio Tem um sorteio do carro Zero quilômetro Né Fernando A gente não pode esquecer É só comprar também Nessas lojas Que o Fernando falou agora No bloco anterior também Tá precisando de alguma coisa Nesses serviços Vai nesses estabelecimentos Você vai ganhar um cupom Vai concorrer a cupom Para poder concorrer a esses prêmios Que a gente está falando Viagem com o acompanhante E o carro zero quilômetro No dia 6 de maio Gente É a explosão de prêmios A promoção do Grupo RCN De comunicação 8 e 1 Fernando Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo a todos Pela audiência Nossa Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã Construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524-1422 Ligue 3524-1422 Ligue 3524-1422 Ligue 3524-1422 Ligue 3524-1422